Olá pessoal, voltei aqui no colado na cozinha com mais uma receita para vocês e hoje eu vou fazer omelete, o meu omelete. Nós vamos utilizar aqui sal, pimenta do reino, a bolinha preta moída a gosto, ovos, cada ovo é uma gema. Então você põe um ovo inteiro e uma gema e a receita é sempre assim, se você for aumentando a quantidade, sempre um ovo, uma gema, um ovo, uma gema. Espinafre, aqui está fresco, mas eu vou preparar ele e vou mostrar para vocês. Batata, gente, essa batata aqui é aquelas batatas de saquinho mesmo, frita, sabe, mas tem que ser batata mesmo, não pode ser nada artificial ou feito com fécula de batata, tem que ser batata frita mesmo. Uma panela antiaderente como essa, pequena, senão você não vai conseguir. Um pratinho desse para conseguir virar omelete, se você tiver outra técnica pode utilizar. Galera, aqui é o seguinte, coloco primeiro os ovos, pego o meu querido buá, fuê, sempre confundo, bato aqui os ovos, faço essa batidinha assim, ficou assim, bem misturadinho, bem homogêneo, eu jogo sal e a pimenta, acho que não vou colocar tudo para colocar salgado. Bato aqui de novo, misturo bem, aqui a gente adiciona a nossa querida batata frita. Pessoal, lembrando que essa batata frita eu comprei aqueles saquinhos, desde que ela seja, estão vendo aí ó, batata mesmo, ela não é fécula produzida, ela é uma batata fatiada e frita. Você pode fazer também essa batata e utilizar, não precisa comprar de saquinho, eu comprei para ficar mais prático, porque é bacana também, duas opções fica legal. Jogo aqui no meio desse ovo, pego uma colher, porque eu não quero quebrar essas batatas, eu quero só molhar elas no ovo, dessa forma. Enquanto a gente deixa esse ovo amolecer essas batatas, nós vamos preparar o espinafre, porque o espinafre não pode colocar cru, a gente tem que cozinhar ele, fritar ele no vapor, não vai óleo, não vai nada gente, coloca um sal, uma pimenta, se quiser, se não quiser também não precisa colocar, isso aqui a gente deixa de lado, ela vai ficar bem macia. Pessoal, aqui nós vamos fazer o espinafre, é bem simples, não precisa colocar óleo, é só panela com tampa, a gente pega o espinafre, coloca aqui dentro, no seco assim mesmo. Liga o fogo, pode ser no máximo, mas você tem que ir controlando, o ideal é no meio. Tapa e deixa galera, o calor vai gerar um vapor aí dentro que vai cozinhar o nosso espinafre, não precisa se preocupar, você tem que controlar um pouco, porque ele pode grudar lá embaixo, por isso que não pode ter o fogo muito alto, então ele vai cozinhar aqui e vai ficar macio, pronto para a gente misturar com as nossas batatas e o ovo. Vamos lá galera. Ó, a gente mexe, ele já tá praticamente cozido, tá vendo, ele dá uma grudadinha, por isso tem que controlar o fogo. Ó lá, ele gruda. Mas a água dele mesmo cozinha ele, tá vendo como é que ele ficou? Molinho. E esse espinafre que ainda, depois de frio, a gente vai espremer ele, por quê? Porque a gente não quer a água dele, a gente quer só o espinafre. Pessoal, ó, ele já tá mais murcho, tá vendo? Você vê que o volume diminuiu, ele pode ficar mais. Eu vou acelerar aqui, não tem problema fazer assim, se você gostar mais de crocante, você pode fazer assim, que ele vai ficar crocante também. Se você gosta dela mais murcha, você deixa ela pra ela ficar mais macia, mais mole. Olha como ela já tá, olha só, vou mostrar isso aqui pra vocês ter uma ideia, tá vendo? Tá mole, ela tava crocante. Agora, nesse meio tempo, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar a panela aqui, vou pegar o nosso espinafre que ficou pronto, ó. Não tem óleo, não tem sal, não tem nada. Esse aqui, o gosto disso aqui é concentrado espinafre, cara. Não tem alteração alguma aqui. A gente pega ele, ó, depois que dá uma esfriada. Se você tiver a mão boa aí, calejada, vou tentar colocar aqui pra ficar mais visível, cara. Você pega ele assim, ó, com a mão e aperta. Olha lá a água, viu? Ó, tem que tirar essa água pra não... É só apertar ele com a mão, a água desce. Tá quentinho ainda. A gente tira essa água, porque senão o nosso omelete não vai ficar com o meio. Vocês vão entender o que eu tô falando. O meio fica bem cremoso, sabe? Se tiver água, ele fica o meio aguado. A gente tira uma quantidade aqui, aperta o nosso omelete. Ou o nosso omelete. Aperta o nosso espinafre aqui. Saiu a água e ele vai ficar sequinho, ó. Sequinho e ainda tá inteiro, tá vendo? Ó lá. E aí você vai fazer isso com ele, ó. E joga ele lá no meio e mistura com as batatas e o ovo. Vamos lá. Posicionar o espinafre aí no meio. Bom, então assim não tem muita delicadeza não. Aí a gente vai misturando aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ir soltando e ficando uns pedacinhos misturados. E se vocês... É... Eu não aconselho que eu adicione ingredientes que contenham água. Por exemplo, o tomate. Se você fizer isso, vai alterar. Panelinha. Essa aqui pequenininha, antiaderente. Pelo menos eu aconselho, porque não gruda. Não pode grudar. Se grudar, você não vai conseguir tirar do jeito que eu vou mostrar pra vocês. Panelinha. Fogo médio, não pode ser fogo forte. Se tiver... Se o médio for muito forte, é bom abaixar um pouquinho mais. Porque você pode queimar o omelete. A ideia é dourar ele, conseguir virar ele, dourar o outro lado e dentro ainda ficar cremoso. Pessoal, utiliza ovos com o máximo de segurança possível. Um ovo de qualidade, que tem uma garantia de que você não vai pegar uma salmonela. O ideal se você tiver, é que aqui tem os ovos que o risco de você ter uma salmonela quase não existe. Porque ele tem uma garantia, tem um selo de garantia. Aí no Brasil não sei se tem, mas eu acredito que não dá problema. Tomei tanta gemada quando eu era criança e nunca tive problema com ovo cru. Vamos lá galera. Se eu adiciono um pouco de azeite, pode ser óleo, óleo de coco, enfim, um pouco de gordura. Uma colher de chá, talvez. Bom, quantidade aí o pessoal, vocês podem decidir. Um pouco, tá vendo? O fundo tem que ficar assim, todo marcado de óleo. E a gente vem e adiciona o nosso omelete da forma, galera. Joga aí. Joga o caldinho. Tá vendo? Pessoal, ah, mas isso vai dar certo? Vai, ele é seco assim mesmo. Se quenta a cabeça e vai ficar fantástico, pessoal. Palha ele aqui bem, deixa ele bem flat, bem achatado. Pra ele ficar bem espalhado, certo? Precisa tampar? Precisa do fogo baixo. Não pode ser fogo forte, gente. Ó lá. Fez assim, deixa ele aí bonitinho. Na hora de virar, gente, dependendo da técnica que vocês forem utilizar, é melhor ir pra cima da pia. Porque pode ser que derrame um pouco do omelete em cima do fogão. Ou vai numa vasilha. Se derramar, cai dentro da vasilha. Porque esse fogão é fácil de limpar. Imagina um fogão com grade, aqueles fogões. Tá aqui, pessoal. É mais um processo. É quase pra virar. Pega uma espátula, né? Uma... Esse aqui, né? Pega um desse aqui e vem aqui. Se tiver coladinho no canto, você tenta descolar. Ó lá, dá uma enroladinha assim. Cuidado pra não quebrar, com muita gentileza. Ó lá. Não tá colado, tá soltinho. Tá vendo? Agora a gente vai virar isso aqui. Pega esse prato, coloca aqui em cima e se liga. Vou virar aqui. Não caiu. Tá vendo como ele fica? Joga aqui em cima de novo. Dá uma ajeitadinha. Tá vendo? Ó, o prato fica só lambuza. Mas não escorreu. Pode acontecer de escorrer. Coloca aqui. Pode abaixar mais o fogo. A gente não precisa de fogo muito quente. E daqui, pessoal. Espera um pouco pra ele dourar o outro lado. Joga no prato. Pessoal, vamos provar pra ver se ficou bom. Olha o bichinho. Vou cortar ele aqui. Deixa eu me ajeitar. Vou cortar ele aqui pra você dar uma olhadinha como que fica dentro. Ele fica molhadinho dentro. Olha lá. Olha. Cara, esse aqui é muito gostoso. Ó lá, ó lá. Ó. Pera aí que eu vou provar. Vou pegar logo esse grandão. Hummm. Muito bom. Faz aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau.